Olá, tudo bom? Aqui é Ives Lopes do blog Bolsa de Ideias de Negócios. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E esse é um vídeo explicativo e tutorial ao mesmo tempo para mostrar para você a diferença entre perfil e fanpage, caso você ainda tenha essa dúvida. E é possível que sim, porque é muito comum nós vermos muitas pessoas, empresas também, utilizando perfis pessoais para divulgar seus negócios. Quando o Facebook criou um espaço específico para você desenvolver uma página e divulgar os seus serviços, que é a fanpage, tá bom? Nesse vídeo de hoje você vai ver a diferença entre perfil e fanpage, para tirar suas dúvidas, você vai ver como é fácil criar uma fanpage, é muito simples. E também eu vou mostrar rapidamente como criar um banner para o seu fanpage, para você iniciar, digamos assim, de uma forma mais profissional. É claro que profissional, profissional mesmo é quando você vai contratar um designer, vai ficar bonitão. Mas você pode encontrar, vou mostrar para você como você utilizar uma ferramenta gratuita e fazer uma fanpage bonita para você iniciar. E por último eu vou mostrar como migrar perfil para a fanpage, caso seja interessante para você, é muito simples também, eu vou deixar essa dica aí para o final do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Qual é a diferença entre perfil e fanpage? No perfil você não pode fazer publicidade, anunciar empresas no seu perfil pessoal, mas na fanpage você pode fazer publicidade sim. No perfil você só pode ter até 5 mil pessoas como fãs, como amigos e parentes. E na fanpage isso é ilimitado. E também no perfil, quanto aos níveis de administração, somente uma pessoa pode acessar, que é com sua senha, com seu e-mail e senha, apenas uma pessoa. E com a fanpage existem vários níveis de administração, pelo menos 7 graus de hierarquia e você pode distribuir para outras pessoas que não terão que entrar no seu perfil para acessar essa fanpage. Você pode ter uma pessoa só para gerar conteúdo, uma pessoa só para mexer com anúncios, enfim, e essas pessoas ficam habilitadas a acessar a sua fanpage, sem passar pelo seu perfil. Bem profissional. No facebook não permite você fazer anúncios com facebook ads, que é fazer anúncios do seu produto, criar anúncios para o seu produto. Já a fanpage é preparada para isso, ela inclusive indica para você postagens que tem boa aceitação, que tem boa visualização e aí ela sugere que você faça anúncios com essas postagens ou com assuntos relativos, referentes a isso. E no perfil você não tem como fazer estatísticas, você não tem como analisar o crescimento de visitas no seu site ou no seu perfil, no caso. Já na sua fanpage sim, isso é possível. Assim como o Google tem o Google Analytics, o fanpage tem o Facebook Insights, que é justamente para analisar a frequência, as postagens que são mais visualizadas, quantas pessoas visitaram a sua fanpage, quantas pessoas curtiram, o crescimento, enfim, você de fato acompanha o crescimento da sua fanpage. Agora eu quero mostrar para você uma dica simples, eu vou mostrar como criar a sua fanpage, mas eu queria só ressaltar uma coisa. A fanpage e o perfil andam de mãos dadas, sim, porque você já tem o seu perfil há muito mais tempo e está criando a sua página agora. Então você vai precisar do seu perfil para divulgar a fanpage. Você vai juntar as informações profissionais em sua fanpage e usar o seu perfil pessoal para divulgar o que você coloca lá na sua fanpage, certo? Aqui é a fanpage do Bolsa de Ideias de Negócio, mas para você criar a sua fanpage você precisa estar logado no seu perfil. É necessário você ter uma conta pessoal para criar o perfil. Agora já logado aqui no meu perfil pessoal, onde eu divulgo o canal do Bolsa de Ideias de Negócio, o banner de lá é parecido, mas lá na fanpage eu divulgo, eu tenho uma estratégia para captura de e-mail. E aqui eu divulgo o YouTube, certo? O meu canal do YouTube. Agora eu vou mostrar para você como criar uma página. Você clica aqui nesse botãozinho, tá? E aí vai aparecer para você criar a página. Depois disso, você escolhe onde você vai enquadrar a sua página. Qual é o tipo de página que você quer criar. Eu vou criar uma página fictícia. Vai ser uma, deixa eu ver, uma empresa, um produto, só que você pode até mudar depois. Vou colocar aqui empresa mesmo. Nome. Vou criar aqui um nome. É possível que já exista, mas é só para a gente fazer um exercício aqui. Atelier Rosa Chá. Vamos dizer que eu trabalhe com artesanato e eu queira criar uma página, uma fanpage para divulgar o meu trabalho de artesanato. Então, já escrevi aqui o nome. Se você quiser, você depois pode alterar essas informações. Minha página é sobre artesanato. Você colocou uma descrição maior, óbvio. Seu site, se você já tiver, www.atelierrosachá.com Faz de conta que eu tenho. Como você quer que fique sua página de atelier, como as pessoas vão encontrar você facilmente. Então, atelierrosachá.com Salvar informações. E aí você vai adicionando. Aí, já está sendo usado esse nome. Meu Deus. Deixa eu ver. Atelier Rosa Chá. Vou botar um aqui só para diferenciar. Porque senão a gente vai ficar procurando aqui nomes e nomes e não vai conseguir. Foto de perfil. Olha, eu vou deixar isso para a gente colocar depois, certo? Você vai só adicionando, colocando foto. Se você já tem uma logomarca, você pode colocar a logomarca aqui na foto de perfil. Certo? E vai adicionando e adicionando. Eu vou pular aqui só para a gente partir para a parte do banner. Que é importante. Essas informações aqui você mesmo vai preenchendo. Sem dificuldades. Aqui você vai colocar o seu público, a localização, a idade, se são homens, se são mulheres, o grau de interesse. Pronto. Pronto. Agora você já tem a sua fanpage criada. Deixa eu fechar aqui que ele mesmo vai te dando as instruções. Eu vou fechar aqui as instruções que ele vai dar para a gente adiantar aqui bastante. A sua fanpage está criada. Você vai adicionar as informações, adicionar o número de telefone. Você só faz adicionar, adicionar, adicionar. É muito simples. Eu quero partir para a última dica que é como você pode criar um banner. Um banner gratuito. Certo? Primeiro é importante que você tenha foto. Eu recomendo que você utilize fotos em alta definição. É comum você encontrar muitas fanpages com fotos muito feias. Embora sejam fotos reais, de produtos reais. Mas são muito mal feitas. E dá uma aparência, uma impressão de ser um trabalho amador. Você pode, pelo menos na sua fanpage, trabalhar com algo um pouco mais profissional. Então, eu indico para você. Esse site aqui é o Pixabay. É pixabay.com, certo? Ele tem opções pagas. Aqui nessa primeira linha. Mas só que ele traz um monte de opções gratuitas. Olha, todas essas opções aqui são grátis, tá? Para poupar tempo, eu já escrevi aqui artesanato. Eu escrevi artesanato, já que é a telê Rosa Chá, enfim. E eu já escolhi a foto. Essa foto aqui, ó. Eu olhei, gostei, achei bonito. Já analisei mais ou menos como é que a gente vai usar. Porque, assim, a foto vai entrar aqui. A foto de logomarca entra mais ou menos aqui. E o resto inteiro eu posso escrever alguma coisa. Mas o importante é que a gente não polui muito. Enfim, eu já baixei essa foto. Você clica aqui em download grátis. E ele vai baixar para o seu computador. Aí, o que é que eu estou indicando para você? Para você usar o pixel.com, que é um editor gratuito online. Você não tem que instalar ele no seu computador. Então, ele não vai pesar, não vai ser pesado para o seu computador. Porque ele é totalmente online. E ele é um pouco, 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 bem pouco parecido com o Photoshop. Ele tem algumas semelhanças. Mas é claro que ele é muito mais simples. Muito mais simples do que o Photoshop. Portanto, é mais fácil também para você usar, tá? Então, nós vamos criar aqui um banner para o seu Facebook. Você vai clicar aqui em criar uma nova imagem. E daqui você vai colocar as dimensões do banner do Facebook. Que são 851 por 315. Essas informações eu vou deixar aí na descrição. Para você não se perder aqui agora, tá bom? Enfim, esse aqui é o tamanho exato do banner do Facebook. Existem muitas formas que você poderia fazer o que você quisesse aqui. Vai da sua criatividade. Eu vou te mostrar uma forma simples. E, na minha opinião, fica legal, fica bonito. Fica com aparência boa, tá? Que é colocar aquela foto que a gente já pegou e adicionar informação nela. Então, vamos abrir a imagem. Eu vou pegar a foto que já está no meu computador. Está aqui em downloads. Aqui a foto. Pronto, ele abriu a foto. Agora, o que é que você vai fazer? Presta atenção nesses detalhes. No início, você vai achar difícil, mas é tentativa e erro. É tentativa e erro. Você vai fazendo, vai corrigindo. Os primeiros vão ficar horríveis, mas depois você vai entendendo como é que funciona. E aí, vai aperfeiçoando, vai melhorando a técnica, tá? Pronto. Aqui a foto está aberta. O que você vai fazer é o seguinte. Se tiver em inglês, você vem aqui, ó. Língua e coloca em português, tá bom? O meu já está em português. Então, vamos lá. Já abri a foto, eu vou em editar, selecionar tudo. Agora, eu vou em editar novamente, copiar, clico lá no banner, editar, colar. A foto já veio para cá. Eu quero mudar ela um pouquinho. Eu quero mudar essa foto. Então, eu vou agora em transformação livre. E vou diminuir o tamanho dela. Para isso, é importante que você aperte o shift. Para ele não perder o... Não desfocar, certo? Vamos cá, vamos aqui. Eu vou mudando. Deixa eu ver. Eu quero esse rosa mais aparente aqui, certo? Quero essa parte aqui. Tá bom. Vou deixar assim. Deixa eu aplicar as alterações, sim. Vou apagar de trás só para facilitar aqui. Espera aí. Deixa eu... Não. Pronto. Já estou com ela aqui. O que você pode fazer? Você pode usar ela desse jeito e adicionar o nome, o título. Se você já tem a logomarca, colocar a logomarca aqui. Eu gosto de fazer uma coisa a mais, só para ele perder um pouco esse aspecto de foto. Tá? Só para suavizar um pouquinho mais aqui. Então, eu venho aqui nessa ferramenta aqui, a ferramenta letreiro. E vou selecionar tudinho, tá? Antes eu vou criar aqui uma outra camada. Está vendo aqui? Nova camada. Cliquei ali. Agora sim, eu vou para a minha ferramenta. E vou selecionar tudinho. Agora eu vou aplicar uma cor semelhante em cima dela. Que é exatamente essa aqui que já está clicada. Olha, esse rosa. Venho aqui nessa ferramenta aqui desse baldinho. E vou clicar aqui em cima, tá? Aí ele cobriu totalmente a foto. Agora nós vamos aqui para... Aqui na ferramenta que é o lado aqui onde tem escrito opacidade. E vou diminuir aqui a opacidade dele, ó. Dando um efeitozinho. Acho que assim está legal. Você vai testando se você quiser menos, se você quiser mais. Eu quero mais assim, tá? Claro que tudo vai depender do público, do seu público. Do que você escolheu para comunicação visual. Enfim. Mas aqui é só um exemplo para você ver como funciona. Vou escrever aqui a TLE. Aqui eu mudo a cor. Deixa eu ver. Botei preto. Você vai testando, vendo o que é que funciona melhor. Eu vou mudar a letra. Aqui você muda a letra. O tamanho também dele. Deixa eu diminuir. A TLE. Vou deixar assim. O ideal é você vai testando e vai vendo o que é que funciona melhor. Então, rosa. Esse rosa, deixa eu ver. Tá bom assim, mas não a cor, né? Vou colocar ele na cor assim, meio gelo. E vou mudar a letra. Deixa eu ver. Vou botar esse saco aqui. Vou mudar o tamanho. Assim, mudou o tamanho. Rosa. Deixa eu escrever outra agora aqui embaixo. Quero outra. Rosa chato. Deixa eu corrigir aqui. Rosa chato. Tem um cachorro chato. Atrapalhando aqui a gravação. Mas é isso aí. Vamos lá. Mexer na cor. Digamos, só para dar um choque aqui, eu coloquei uma cor bem diferente. Bem diferente. Gente, isso aqui não é o ideal, tá bom? Não é mesmo. Eu iria refazer isso aqui 50 vezes. Para falar a verdade. Mas o interessante é que você vai mexendo. Aí, quando você quer voltar para a palavra que você escreveu antes, aqui ao lado tem as camadas. Então, você vem aqui, seleciona ela e aqui seleciona. E aí, pode fazer o que você quiser. Mudar a letra de novo. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa melhor. Olha, eu vou ficar mexendo aqui. Eu não vou ficar satisfeita. Pode ser... Você pode colocar centralizado. Pode aumentar o tamanho. Diminuir o tamanho. Enfim. A foto do Facebook vai aparecer aqui do lado. Tá bom? Aqui você pode colocar outras informações também, como número de telefone ou para as pessoas fazerem encomendas, informações adicionais. Você pode colocar aqui. Aqui, na verdade, é só para mostrar mesmo para você como é que funciona isso aqui. Tá bom? Então, faz de conta que eu vou deixar assim. Eu vou deixar desse jeito feio, mas só para você entender como é que faz. Então, vamos salvar. Vamos em ficheiro, guardar. Vou colocar o nome aqui. Atelier Rosa. Deixa eu botar mais uma informação aqui. Banner. Você salva. Onde você gostaria de salvar é no seu computador. Agora, vamos voltar lá na fanpage. E aqui você vai colocar, adicionar a capa. Enviar uma foto. E aqui está a nossa fanpage. Olha que legal. Você está vendo que o fundo dele está lindo, né? Agora, é só você caprichar aí na escura das letras, criar uma logomarca. Em outro vídeo, eu mostro você como criar uma logomarca gratuita. Eu sou um pouco relutante de mostrar isso porque, na verdade, é muito importante realmente que você contrate um profissional para criar uma logomarca, principalmente uma logomarca. Porque existe o estudo das cores, o estudo das letras. Tudo tem um significado. Se a letra vai em negrito, se ela não vai em negrito, se ela vai em estilo cursivo. Tudo isso tem um significado, tem uma intenção. Então, é importante você entender o que você quer transmitir e, dentro do que você quer transmitir, você passa essas informações para o designer e ele vai desenvolver layouts para você dentro do que você quer transmitir para o seu cliente, tá bom? Mas aqui é uma opção para você começar, já que aqui no Bolsa de Ideias de Negócio, a gente sempre quer mostrar formas básicas, simples, para você poder começar agora. Depois, você vai aperfeiçoando, tá bom? Agora sim, nós vamos para a última dica que é como você migrar perfil para fanpage. Por que eu deixei ela por último? Porque é muito tentador, de fato, você transformar o seu perfil, onde tem muita gente já, em uma fanpage porque elas vão se tornar automaticamente fãs. O número que você tem de amigos e parentes vão se transformar em fãs. Se você tem mil amigos e parentes na sua conta pessoal, quando você migrar ela para a fanpage, ela vai se transformar em mil fãs seus, mil seguidores. Só que essa dica, eu só recomendo que você faça isso se as pessoas que fazem parte do seu perfil sejam, de fato, o seu público, o público-alvo que você quer alcançar. Que é possível que não seja, porque se você cria um negócio, ele precisa ser mais específico, ele tem um público específico, um público definido. Mas se não é o caso, se o seu público é bem generalizado, então você pode fazer isso. Ou também, essa dica serve para quem criou um perfil erradamente, como se fosse uma fanpage, criou um perfil para divulgar um negócio e não sabia como criar uma fanpage. Agora você já sabe. Mas se você já tem o seu perfil divulgando um negócio, você não vai perder ele. E se o Facebook descobrir, ele pode cancelar, bloquear o seu perfil. Então, para isso não acontecer, migre o seu perfil para uma fanpage só clicando nesse link que vai estar aí na descrição. Você clica nesse link e vai seguindo o passo a passo. É tão simples de fazer que antes de gravar esse vídeo, eu fui tentar seguir os passos só para ver realmente se estava funcionando. que só em clicar em prosseguir, ele automaticamente transformou meu perfil em fanpage, eu tive que desfazer. Enfim, não vou clicar nesse link. Você vai e digita ou clica no link que está aí na descrição, tá certo? Essa é a nossa dica de hoje. Espero ter te ajudado, tirado suas dúvidas quanto à diferença entre perfil e fanpage. Então siga aí a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, o nosso blog também, você pode se cadastrar lá e receber informações em seu e-mail. E se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, tá? Não esquece de deixar aí seu curtir, seu gostei, se você gostou desse vídeo. Manda aí sugestões para a gente, para que eu possa te ajudar de outras formas também, outros assuntos que você gostaria de ver aqui no Bolsa de Ideias, tá bom? Eu fico por aqui, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri